E aí pessoal, tudo bom? Alexandre Nogueira mais uma vez com vocês. Esse vídeo de novo saindo num dia que não sai vídeo pra gente falar um pouquinho da greve dos Correios que começaram hoje, tá? Um vídeo que interessa a comprador e vendedor. Inicialmente, pelo que o Correio tá falando, não vai mudar nada. Eles deram início já ao plano de continuidade de negócio. Eu vou deixar o folder, o flyerzinho que eles mandaram por e-mail e por pdf pra vocês aqui embaixo, quem não leu quiser ler, mas é basicamente isso, tá? Os sindicatos entraram em greve de novo por causa da questão de convênio médico que tá sendo resolvido já até num tribunal lá superior. Mas até então, os Correios informaram que não vão prejudicar, não vão ser prejudicados as postagens e movimentos e nem as entregas por causa disso, tá? A gente não consegue saber se vai prejudicar ou não, é sempre uma incógnita, tá? Com relação a postagens, ah, eu tenho mercado livre, eu tenho prazo, eu não tenho. Eu posto numa agência franqueada, que é aquela agência que não é do governo, é uma franquia que atende. Eles não pararam e não vão parar, porque toda agência franqueada vive de comissão. Então, pra eles, quando o Correio fala, vamos parar todo mundo, eles não compensam que eles parem, tá? Então, dar entrada no código, tudo isso vai acontecer normalmente. Então, é questão da gente aguardar o que vai resolver. Que todo ano a gente sofre com o mesmo motivo, pelo menos umas duas vezes por ano com relação ao Correio, sofre. infelizmente, tá? É um direito garantido na Constituição, então o pessoal vai lá e faz greve, por ser a maioria dos funcionários são públicos, os que param. Então, nem sei como é que funciona esse processo, mas é muito complicado pra gente aí, balizado pelos sindicatos, né? Os sindicatos estão cada vez mais tentando arrumar motivos pra que as pessoas continuem dentro dos sindicatos, depois da aprovação da nova legislação trabalhista. Mas, motivo sendo honesto ou não sendo honesto, eu não tô aqui pra julgar, eu acredito que também são direitos que as pessoas precisam, são importantes, mas eu tô aqui só pra dar um parecer. Até então, não muda nada, os postais saíram normais hoje. Vamos ver se isso demorar pra se resolver, se não vai começar a embarrigar coisa aí prejudicando o nosso fluxo, tá bom? Então, compradores, tenham um pouquinho mais de paciência e aos vendedores, fiquem espertos aí também, tá? Mas os compradores, por favor, não é uma coisa nossa e não é bacana uma coisa que muitos compradores fazem de ficar indo pedir o dinheiro do frete de volta. Porque, infelizmente, o correio não devolve dinheiro de frete nenhum por atraso, viu, gente? Eles devolvem um percentualzinho muito, muito pequeno e que cada vez eles estão reduzindo mais a tendência que isso desapareça. Então, quando você faz isso, você não tá prejudicando ninguém mais do que o lojista, tá? Que também é um pai de família, também tem pessoas que vivem daquele negócio que você está comprando, tá certo? Beleza? Grande abraço pra vocês e até mais!